Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um resumão aqui de todos os meus hidratantes abertos de Oboticário. Eu gosto muito dos hidratantes Oboticário, inclusive esses dias eu fiz um vídeo mostrando os meus hidratantes da Natura e daí eu reparei que eu quase não tinha hidratante da Natura e tinha vários de Oboticário. Então tenho certeza que vocês vão ver vários hidratantes bem legais, bem famosos aí do Oboticário aqui na minha coleção. Gosto muito mesmo. O Oboticário dá show em creme acetinado principalmente, né gente? Nossa, o Oboticário assim, dá aula de creme acetinado, eu amo isso. Aprendi a gostar desses hidratantes mais intensos, mais perfumados através do Oboticário, espero muito que vocês gostem. E antes de eu iniciar, quero dar só uma super dica aqui pra vocês. Pra você que gosta de fazer comprinha pela internet, gente, eu vou te apresentar o Cuponomia. O Cuponomia é uma plataforma online com diversos sites parceiros, né, diversos e-commerces. Se você ainda não tem o seu cadastro feito no Cuponomia, eu vou deixar aqui o link pra vocês na descrição do vídeo, pra você ir lá, se cadastrar no Cuponomia. Ao se cadastrar, você já vai ganhar direto no seu saldo do Cuponomia R$5,00 pra você usar depois como você quiser. Daí você atingindo o valorzinho mínimo de R$20,00, você já consegue fazer uma transferência bancária pra sua conta, tá? E daí, o que que acontece? Vamos supor que você queira fazer uma compra em algum site que seja parceiro do Cuponomia. Você, a partir do momento que tem o cadastro, pesquisa lá no Cuponomia esse site e você vai verificar qual é a porcentagem de cashback pra aquele dia. Então, pra cada loja e pra cada dia vão variar, né, essa porcentagem. E você fez a compra, depois de um prazo eles vão verificar tudo, eles vão retornar essa porcentagem cashback pra vocês, pra vocês usarem como preferir, tá bom? Então, super vale a pena, porque a gente, né, sempre tá fazendo comprinha e é legal ter um retorninho aí do valor que a gente comprou, né? Sem falar que no Cuponomia vocês encontram vários cupons de desconto ou brinde, tá? Vai depender de cada loja e de cada cupom, tudo bem? Então, fica aí a dica pra vocês. Gente, eu separei aqui mais ou menos por embalagem ou por linha. Nesse caso aqui são as bisnagas. Então, eu vou mostrar pra vocês, não vou falar muitos detalhes de hidratantes, mas na verdade vou, porque vocês sabem que eu sou desorganizada, assim, né? Eu não tenho foco. Nesse sentido, às vezes eu falo, eu vou falar só do cheiro, que a pouco eu fiz uma resenha. Mas tudo bem, vocês estão acostumados, né? Na linha Cuide-se Bem tem aqui o Rosé Algodão, já usei ele alguns anos atrás. Ontem, inclusive, eu usei ele, foi ontem? Ou antes de ontem, segunda-feira, não lembro. Eu acho que ele tá um pouquinho sintético em relação ao que eu usava alguns anos atrás, mas tudo bem, ainda assim gosto bastante da fragrância. Um outro que eu tenho usado, que não acaba nunca, é o Beijinho. Gente, ele tem uma hidratação super intensa, pra você que quer hidratante aí, pra fazer aquela hidratação boa nesses dias frios, né? A gente tá no outono, já já chega o inverno. E pra você que quer aí cuidar da sua pele, de uma maneira bem hidratada mesmo, assim, super recomendo o Beijinho, ele tem uma fragrância mais adocicada. O outro que eu comprei foi mais, assim, no embalo do lançamento. Eu fiquei meio com receio de ser igual ao Babalu, de esgotar e tudo mais. Mas acabei fazendo estoque, acabei comprando logo um pra mim, pra trazer resenha e tal. Gostei, mas não é dos meus favoritos, sabe? Eu sinto também um cheiro um pouquinho sintético nele, mas é gostoso. Tem dia que eu quero ele, sabe? Tem dia que eu não tô afim. É mais ou menos isso. Um outro também bem gostosinho, que é adocicado, mas sem ser um adocicado infantil. A embalagem dele, às vezes, pode até enganar, né? Parecer ser um hidratante mais infantil, mas não é. É um hidratante bem gostoso aí, que é o Dream Cell de baunilha. Também rende muito, gente. Tô com esse hidratante aberto, acho que foi há mais de um ano, ou até dois anos, não sei. Mas ele tá rendendo muito, muito, muito mesmo. Então esses são os de bisnaga. Tem um outro aqui que é de bisnaga, mas ele merece uma classe especial, que é a loção Glitter Glow da Lintense. Gente, é sensacional. Vocês não têm noção do glitter dele. Vou gravar uma resenha, inclusive, com os meus três hidratantes de glitter. Daí eu vou mostrar na pele, tá? Vai dar pra vocês terem uma referência melhor. Mas vou mostrar na pele os meus três hidratantes de glitter que eu tenho na coleção. E já adianto que esse aqui da Intense é sensacional. Eu acho que ele não tá mais na revista, mas que nem aqui em Itaubaté, ainda tem. Se eu jogar o código lá, tem. Ou se eu for no espaço do revendedor, já vi que tem uma prateleira com algumas unidades. Tá bom? Ele é muito bom mesmo. Ele é um pouquinho caro. Eu acho que é R$39,90, mas super vale a pena, porque ele rende demais, gente. Sensacional. Entrando aqui na linha Nativa Spa, que é uma linha que eu gosto muito também. Gosto muito mesmo. Já usei outros hidratantes dessa linha. Inclusive, tô com saudade do Lixia. Já usei o hidratante de Lixia, tô com saudade dele. E vamos lá. Tenho aqui... Deixa eu só puxar pro canto. Tenho aqui o meu Nativa Spa Matcha, que é muito bom. Gosto muito dele mesmo. Uso em dias frios, em dias quentes. Principalmente em dias quentes, por conta da fragrância. É uma fragrância, tipo assim, zero açúcar. Muito boa. Gosto muito, ó. Já tá indo aí pro final. Comprei o Body Splash dele, inclusive de tanto que eu gostei do hidratante. Esse aqui, Nativa Spa Açaí, é o meu favorito. É o meu cheirinho favorito da linha Nativa Spa. Também já estou aí no meu segundo frasco. Gosto muito dele mesmo. Queria muito ter conseguido comprar o Splash, mas ele foi embora antes de eu pensar em comprar. Tá? Ele tem um cheirinho frutado, delicioso, muito gostoso. Só uma curiosidade. Eu lembro que quando eu abri esse aqui que tá na minha mão, eu tinha tido Covid. Aliás, eu abri ele um pouquinho antes de pegar Covid. Eu peguei Covid, infelizmente, duas vezes, né? Nesse tempo todo aí. Mesmo me cuidando, mas infelizmente acabei pegando duas vezes. E daí, na primeira vez, que eu ainda não era vacinada, que foi logo... Foi assim, meses depois que a pandemia estourou. Eu... Meses depois? Ai, gente, por que eu entrei nesse assunto? Nossa, que desagradável. Mas, enfim, não foi um mês, não. Já tava aí com um bom tempo de pandemia, mas ainda não tinha vacinação pra minha idade. Tá? Enfim. E daí, eu lembro que o açaí foi um dos primeiros que eu notei que não tava... Que não tava me cheirando bem, assim, sabe? Eu tava sentindo um cheiro muito esquisito. Pra quem acompanhou essa fase de sequela de Covid, sabe que todas as fragrâncias cítricas ficaram muito fedidas pra mim. Ficaram com cheiro de lixo, sabe? Hum, nossa, que nojo. Ficou com cheiro de lixo, gente, horrível. E eu ficava muito triste, assim, que eu passava o açaí e eu não sentia o cheirinho de açaí. E graças a Deus, depois, com o tempo, essa sequela foi passando. E o meu fato foi normalizando. E daí, consegui sentir o cheirinho de açaí de novo. Mas fiquei com medo de nunca mais conseguir sentir esse cheirinho bom. Um outro hidratante que eu tenho é o Nativa Spa Meish. Ele é bem gostoso. É um clássico também, do Boticário. Só acho que se eu tivesse um de 200ml, estaria bom. Estaria o suficiente. Também sinto um pouquinho de fragrância mais sintética em relação ao que eu usava. Porque eu usava não, minto. Minha irmã sempre usou. Então, como a gente dormia no mesmo quarto e tal. Dividia o mesmo quarto, quando a gente morava com a minha mãe ainda. Eu sempre via ela usando. Então, eu acho que agora eu sinto, talvez, um pouquinho sintético, sabe? Mas, ainda assim, é um cheiro muito bom. Um outro que eu gosto do cheirinho, mas não gosto muito da textura. Já até comentei com vocês. Infelizmente, pra mim, não deu certo. Mas eu sei que muita gente ama esse hidratante aqui. É o Aqua Gel Hidratante. Hidratante com ácido hialurônico, aloe vera e óleo de quinoa da Nativa Spa. O meu é de aloe vera. O cheirinho é bom, mas, infelizmente, a textura fica bem pegajosinha pra mim, tá? Mas, assim, eu acho que tem que ser muito individual, muito pessoal mesmo. Cada um experimentar pra ver o que que acha. Dessas embalagens de 200ml inspiradas em perfumes, queria ter mais. Queria ter o do Glamour. Não vai demorar muito pra pegar outro Florata Rosé. Mas, atualmente, eu estou com o meu Florata Blue. Certo? Inspirado aí na Colônia. Ele, pra mim, gente, infelizmente, tem um cheiro um pouquinho amadeirado. O Florata Blue. Deixa eu sentir aqui de novo. É isso mesmo. Tem o cheirinho do perfume, aliás. Mas, não sei, eu sinto um pouquinho puxado pro amadeirado. E o outro, que é um dos meus favoritos do Boticário, é o hidratante do Glamour. Gente, vocês não tem noção. É muito, 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 muito bom esse hidratante do Glamour. Eu tenho que tomar cuidado pra não pegar só ele. Eu lembro que quando ele... Eu comprei ele mesmo, né? Veio na oferta, eu comprei ele pra mim. Tipo, esse vai ser meu. Não foi nem pro estoque. Foi direto aqui pra mim. E, gente, ele é sensacional. Dá pra vocês fazerem muitas combinações. Ah, ele é uma delícia. Uma delícia mesmo. E eu gosto muito, gente, de todos os hidratantes inspirados em perfumes que vem nessa embalagem aqui. Eu vi que eles têm a textura bem parecida, que são texturas mais fluidas, mais levinhas. Então, espalha super rápido. Seca rápido. Aliás, espalha fácil e seca rápido. Gosto bastante mesmo. E tem aí, como eu falei, alguns outros nomes na minha lista que eu quero adquirir ainda ou novamente, né? Tipo Sorata Rosé, que era muito bom. Mas o meu acabou. Entrando aqui, né, na classe mais especial de Donald Boticário. O Boticário arrasa nessa categoria aqui, mas arrasa com gosto. Que são os cremes acetinados. Tenho aqui o meu Love Lily, que eu adquiri conforme a opinião de vocês. Vocês foram comentando e tal. Aí eu fiquei assim, ah, mas o pessoal tá falando muito desse Love Lily, né? Olha eu aqui, gente. Essas embalagens espelhadas entregam a gente. E o Love Lily sempre foi muito famoso. As pessoas comentaram bastante. E uma vez eu recebi um sachêzinho de amostra do creme acetinado. Eu nunca gostei muito da fragrância. Na amostrinha, assim, o perfume eu achava muito... Não... Era tipo um floral puxadinho pro vintage. Mas quando eu senti o creme acetinado no sachê da amostra, eu falei, gente, é muito gostoso. E daí eu adquiri... E, gente, também dá pra fazer muitas combinações. Muitas mesmo, tá? Super recomendo. Ele não é... Na minha opinião, não é tão forte quanto o Lily tradicional. Por conta de ter uma fragrância um pouco mais suave. É um pouco mais delicada essa fragrância aqui. É forte tudo, né? Claro, é um creme acetinado. Mas eu acho que o Lily é um pouco mais forte que ele em relação... Tanto de fragrância quanto de duração de fragrância, sabe? Ele fica perfumado o dia todo. Então, Lily clássico, o rei. O rei de todos. Maravilhoso. Já tem muito conteúdo aqui sobre ele. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com 10... Ai, que delícia. Com 10 combinações com o Lily. Vocês deixam aqui nos comentários pra eu gravar pra vocês, tá? O Lily é um pouco mais desafiador pra fazer combinações. Mas pra mim não tem problema. Porque vocês sabem que eu arrisco. O que der certo, beleza. O que não deu, eu não falo, né? Assim, deixo pra falar em outras situações. Mas se vocês quiserem um top 10 combinações com o creme acetinado Lily, vocês podem deixar aqui que eu gravo, tá bom? Sensacional, gente. Acho que é o melhor hidratante do Boticário em relação à popularidade, à fixação, a tudo. Aliás, tem um que é mais forte ainda. Mas em relação à acessibilidade, né? Da gente conseguir comprar. Acho que o Lily é o rei ainda. Um outro que eu gosto bastante também, que eu ganhei, foi o hidratante do Liz. Ele, você olha assim e fala, ah, hidratante bobinho, sabe? Aguadinho, mais leve, né? Ó, emoliente. Você acha que não vai dar nada pra ele, que ele vai ser fraco? De jeito nenhum, gente. Isso aqui é um perfume em forma de creme. Ele é muito forte. Ele tem um cheirinho de moranguinho, sabe? De danone ao fundo e ao mesmo tempo floral. Eu acho que o perfume dele fica um pouco mais floral do que o creme. Sensacional, gente. Aprendi a gostar do Liz, tá? Aprendi a gostar. E aqui, pra encerrar um que vocês já estão cansadas e cansados de ouvir falar, é o creme acetinado Botica 214 Violeta e Sandro. Mal tá... Ele tá assim, sem identificação já, coitadinho. Mas esse aqui também é um dos meus hidratantes favoritos do Boticário. Quando me dá vontade, eu uso sim, tá? Eu não fico guardando muito item, mesmo que seja o último, mesmo que tenha sido esgotado já, não tenha mais disponível pra venda. Mas quando me dá vontade, eu uso normalmente. Ele é muito bom. E aqui, só adiantando, gente, vocês viram que lançou a linha Botica 214 Verano em Firenze. Eu não sei quando é que eu vou soltar esse vídeo, se vai ser antes da caixa chegar ou depois da caixa chegar, enfim. Mas eu adquiri, eu comprei, pelo menos pra estoque, uma bisnaga do creme acetinado do Verano em Firenze. E comprei a amostrinha. Então, se eu gostar do cheiro da amostrinha, eu fico com o creme acetinado. Daí vai ter mais uma atualização de creme aí pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, gente, dessa minha mini coleção de hidratantes de Oboticário. Se vocês quiserem adquirir aqui em Tabaté, tenho algumas dessas fragrâncias já pronta entrega, tá bom? Me contem aqui quais são os hidratantes favoritos de vocês. Por quê? Se eu cheguei até aqui, gente, né, nessa mini coleção, é porque eu ouvi muitos conselhos de vocês. E, claro, já tiveram outros hidratantes que acabaram e atualmente eu não tenho mais, tá bom? Até o próximo vídeo. Ah, gente, deixa eu contar, deixa eu contar. Eu acabei de criar um cupom lá no site da Natura chamado AMOR, especial pro dia dos namorados, até o dia 10 de junho. Então, se você quer comprar presente pro dia dos namorados ou comprar presente pra você mesmo, que a gente tem que se presentear também, né? Cupom de 20% de desconto, tá bom? Acima da porcentagem que eu costumo criar, que vocês sabem. Então, o cupom é AMOR, com 20% de desconto. Vocês podem clicar aqui no meu link e comprar lá no meu espaço. Vou ficar muito agradecida. E aqui o esmalte que eu tô usando, esse aqui da Haskell, efeito violeta cremoso, tá bom? Agora eu vou sim, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!